E a Rádio Brasil Central acompanhou a abertura do caminho de Cora direto da cidade de Goiás. O caminho é uma trilha que parte de Corumbá de Goiás até a antiga capital. São 308 quilômetros de extensão que passam por oito cidades turísticas, oito povoados e três unidades de conservação ambiental. E o TBC Notícias de hoje fica por aqui. Tenha uma boa noite e um fim de semana abençoado.